Am I live? Yeah! Hello everyone and welcome! Sejam bem-vindos à quarta e penúltima live de aquecimento dessa semana aqui pra Maratona Fala em 12. Se você tá chegando aqui agora, eu já quero te fazer um convite, seja você uma pessoa que tá assistindo ao vivo aqui ou chegou através de um anúncio, agora no dia 22 de agosto, on August 22nd, vai rolar um evento 100% online e 100% gratuito comigo que é a Maratona Fala em 12. Então se você me assistindo aqui, o Learn English with não sei o que, Falundi se você tem o objetivo de aprender a falar inglês em até 12 meses ou menos, você tá convidado You are my guest for this event, que eu tenho certeza que vai te destravar quando se trata de falar o idioma e o tema do episódio de hoje, dessa live de aquecimento aqui, vai ser sobre medo e vergonha de falar inglês como superar isso? Como que você vai realmente tirar isso do seu caminho pra você conseguir evoluir e falar inglês de verdade? É disso que a gente vai falar aqui hoje Então se você tá aqui ao vivo ou gravado I don't know, it doesn't matter, eu tenho certeza que você vai tirar bastante coisa da live aqui hoje Gente, medo e vergonha, it's natural Everybody has it, inclusive eu tinha quando eu tava começando a aprender o idioma Então é uma coisa que você vai passar aí no seu processo Quando você estiver aprendendo, não só inglês, mas qualquer outra coisa que você precise se expor Inglês é um processo de exposição Você precisa realmente falar, você precisa ir lá, tipo, às vezes na frente das pessoas Falar com outras pessoas Isso não é uma coisa fácil quando não é uma coisa que tá no seu habitat normal Que você tá na sua comfort zone You need to get out of your comfort zone Você vai sair da sua zona de conforto pra conseguir evoluir, pra conseguir falar E a gente vai ter que superar esse medo e essa vergonha que muita gente tem Talvez você me assistindo tenha também Então a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje Pra você, meu, chegar na Maratona Falling 12 Já com esse obstáculo fora do caminho Pra você realmente focar no conteúdo ali do evento Que vai ser muito bacana E pra você, meu, realmente aproveitar tudo Galera, depois que acabar a live aqui Depois que você assistir aqui no YouTube e no Facebook Se você tá me assistindo Tem um link na descrição pra você conseguir se inscrever E se você tá me assistindo pelo Instagram Vai tá lá na minha bio depois Na minha bio Gente, é muito engraçado, né? Porque o inglês tem várias palavras diferentes, né? A gente fala Facebook Mas eles falam Facebook Bio Eles falam bio O que mais que eu falei aqui? Evento Eles falam event Às vezes é até a mesma palavra ou muito parecida Mas a pronúncia é totalmente diferente Você precisa tomar cuidado com isso You need to be careful with that Ok? E gente, qual é a diferença entre fear and shyness? Fear, medo And shyness, vergonha Qual é a diferença entre os dois Quando se trata de falar inglês? Vergonha Basicamente É quando você realmente tem Like you are shy You are a shy person Então você tem vergonha Você até fala Você não se sente apavorado Mas você tem vergonha ali de falar E isso pode te dificultar Só fala um pouco Agora o medo Já é mais apavorador Ou seja, você se sente Meu, seu coração começa a bater forte Você não consegue controlar muito isso Eu já senti as duas coisas E eu superei as duas coisas também Por isso que eu quero falar sobre algumas técnicas Algumas estratégias Que você pode seguir aqui também Pra conseguir superar esses obstáculos Que, meu, vai estar no caminho de todo mundo Que quer aprender não só inglês Mas uma segunda língua Que não seja a sua mother tongue language A sua língua mãe Que pra nós é o português, né Então você aqui A Natália tá por aqui Tô vendo O Fagundes Todo mundo Sejam bem-vindos Welcome Deixa eu ver quem tá aqui no YouTube Se você tá aqui no YouTube Eu tô vendo que tem um pessoal por aqui também Manda aqui no chat De onde você tá falando De onde você é Se você é básico Ou intermediário em inglês Que eu quero saber aqui Antes da gente continuar E dar continuidade aqui Com a nossa live de hoje Fechou? Ó, eu tô vendo que a Nath também Tá aqui no YouTube Ela tá nas ambas as plataformas Falando dessa diferença Talking about the difference Between fear, medo e vergonha O que eu vejo as pessoas mais sentirem É medo Ok, ok Medo do quê? Medo de ser julgado na hora de falar Medo de errar na pronúncia Medo de Às vezes se expressar De forma errada E acabar, tipo Ganhando outro contexto E a pessoa entender outra coisa Igual já aconteceu com várias Várias pessoas que eu já falei aí Pessoas que foram viajar pra fora Por exemplo, pros Estados Unidos Ó, this is a very common situation Uma situação bem comum aqui A pessoa chega lá fora Chega, sei lá No Orlando não Porque tem muito brasileiro Mas a pessoa chega, por exemplo Em Malta Ou San Diego Ou em Califórnia Aí a pessoa vai lá no Mac, por exemplo Ou no Burger King Ou whatever Vai num restaurante E a pessoa quer pedir alguma coisa Um dos exemplos que já aconteceram aqui Entre vários outros Onde as pessoas se traumatizaram com o inglês Foi, por exemplo Ah, eu quero A pessoa, né Queria pedir lá Sei lá Uma coca Por exemplo E a pessoa foi lá I want, né Que geralmente o pessoal traduz o português Eu quero I want Então I want Aí a pessoa Eu não vou citar os nomes aqui O nome da pessoa Mas ela falou I want a cock Ela queria uma coca Aí ela falou I want a cock Mas gente A pronúncia de coca Não é coca Seria coke Aí ela passou uma vergonha Por quê? Porque coca tem um sentido totalmente diferente Inclusive É muito engraçado Eu não vou falar aqui ao vivo Na live o que é Mas você pode imaginar Que é uma coisa bem Envergonhadora Ou seja, a pessoa pega Fala isso E se traumatiza Ou seja O que eu mais vejo as pessoas sentirem É esse medo Ou seja De errar De passar vergonha De passar um contexto como esse Uma situação constrangedora Como essa Pra quem não sabe How do I say constrangedora Ou constrangedora An embarrassing situation Uma situação Assim, dessa forma Tipo, constrangedora Então Talvez você também tenha esse medo E aqui A gente vai Entrar em algumas estratégias Como superar Isso aqui Pra você tirar o medo Tirar a vergonha Da pista E começar a focar em realmente Conseguir evoluir A sua fala You're speaking Que é o nosso foco aqui E gente Eu não sei se vocês viram Mas eu já soltei Lá no nosso grupo Do WhatsApp Da maratona Os temas das três aulas Então pra quem não sabe No dia 22 Vai começar a maratona Ela vai ser dividida em aulas Então não vai ser só uma aula Meu Vai ter material pra cada uma Vai ter desafio pra cada uma Vai ter uma comunidade no Facebook Onde você vai poder fazer networking Trocar ideia sobre essas aulas Sobre o conteúdo das aulas Vai ter revisão pra você fazer Você vai ter que mandar lá as paradas Ou seja Não vai ser somente aulas e só Vai ser realmente uma experiência Um evento onde você participa E o tema dessas aulas, inclusive Vai ser sobre fala Com certeza Porque é a promessa do evento Do evento É Minha promessa pra você É que você vai aprender a falar inglês Em até 12 meses Ou menos Só que pra isso A gente precisa tirar esses dois obstáculos Do caminho Que é o que a gente vai fazer hoje Fechou? E gente Você deve estar se falando Ah o Matheus é extrovertido Ele tá fazendo live aqui Ele fala aí com várias pessoas Ele dá aula pra 15 Alunos ao mesmo tempo Só que gente Na verdade It was not like this In the beginning Ou seja No começo Quando eu tava Realmente aprendendo Eu tive várias experiências Talvez antes Embarrassing situations Eu lembro Meu Até hoje Like Until now Quando eu Teve várias apresentações Que eu não conseguia se comunicar Da maneira com que eu me comunico hoje Eu não conseguia expressar minhas ideias Eu travava Imagina Você tem que apresentar lá pra 20 pessoas Isso antes de eu dar aula Ainda tá Quando eu ainda tava aprendendo o idioma Queria dar aula pro pessoal lá Ainda já tava na minha mente Mas eu tinha que apresentar umas paradas da escola Imagina você Tá na frente de 25 pessoas E não conseguir apresentar Você travar Ficar assim Por quê? Por causa de medo e de vergonha Isso já aconteceu comigo, tá? Só que depois de superar esses dois obstáculos aí Gente O feeling O sentimento é muito bom Porque você se sente Tipo, livre Você não se sente Amarrado Você não se sente preso Pra falar Aquela coisa que tipo Parece que tem Sabe quando você Você leva um cachorro pra passear E sente que tá na corrente? É a mesma coisa Eu não me sinto mais acorrentado Eu consigo falar livremente Sem sentir nada Sem medo Sem vergonha Então esse feeling De conseguir se expressar É muito Muito bom Fechou? Olha, eu tô vendo que tem umas pessoas aqui E o YouTube tá sem áudio Deixa eu ver aqui Let me see Calma aí que eu vou arrumar isso aqui Nat Obrigado por avisar, tá? Let me see Tá sem áudio mesmo Por que será? Deixa eu tentar arrumar essa parada aqui Por que será que tá sem áudio, gente? Ó, galera daqui Eu vou pedir pra ir pro Instagram Vão para o Insta Ok? Aqui saiu o áudio Não sei o que rolou aqui No YouTube Valeu por avisar Ó, a Nath avisou Muito obrigado, Nath O Renato acho que tava lá no YouTube também Ele não conseguiu Não tava me ouvindo Deixa eu ver se eu consigo agilizar A parada aqui Pra eu conseguir Voltar o áudio do YouTube Vamos ver se eu consigo, gente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não consigo I don't know what happened Deixa eu só pausar aqui no YouTube E vamos focar aqui no Instagram Então Já que Mirou aqui a parada no YouTube Deixa eu interromper a gravação aqui Do YouTube E pedir pro pessoal vir aqui pro Instagram Depois Quem gostar de ver lá pelo YouTube Eu vou postar lá essa live, tá, gente? A única coisa é que ela vai ficar de modo vertical aqui Ao invés de horizontal Putz, que merda Mas tudo bem, acontece Live foi feita pra dar errado Já me acostumei com isso Quem me conhece sabe que eu tô sempre fazendo live E o negócio sempre tem alguma coisa Ou é microfone Ou é câmera Ou cai o tripé Já cai o tripé aqui Ou passa o carro da pamonha Always there is something new happening Hum Então voltando ao assunto Você que chegou aqui agora Eu tô vendo que quem entrou A Suzana, a Mirelli O Wanderson, a Tatiane Pra quem não sabe A gente tá fazendo aqui Mais uma live de aquecimento A quarta live de aquecimento da semana aqui Pra Maratona Fala em 12 E hoje a gente tá falando sobre Fear, medo, and shyness Vergonha pra falar inglês Como que a gente pode superar Esses dois obstáculos Pra você chegar ao seu objetivo mais rápido Que sai em até 12 meses Fechou? Gente, uma das coisas que você vai sentir Que você vai ter Quando você superar esses dois obstáculos É o que? É liberdade Freedom to express yourself Ou seja, você consegue se expressar Independentemente da situação Ou da pessoa Ou seja, no começo do meu processo Eu lembro que assim Eu me sentia confiante Pra falar com os meus amigos Com pessoas que estavam ali perto de mim Tipo, pessoas que eu conhecia Que eu tinha afinidade Só que, por exemplo Quando era pra chegar pra outras pessoas Que eu não conhecia Ou, sei lá Pra entrar numa live do Instagram Pra falar inglês Ou pra, sei lá Falar com pessoas de fora Nativos até Eu me sentia inseguro Por causa desse medo Eu falava Meu, aqui meus amigos Eles me conhecem Ou seja, se eu falar alguma coisa errada Tá tudo bem Mas, e outras pessoas? Aí eu sentia esse medo Então quando você realmente Tira esse obstáculo da frente Você começa a ter essa liberdade Essa segurança Essa confiança pra falar E a sua habilidade aumenta Você consegue falar Seja numa entrevista Seja quem for a pessoa te entrevistando Seja até numa palestra Eu nunca fiz uma lecture That's true I was thinking about it Eu nunca cheguei num lugar físico mesmo Tipo, entrar num palco Pra dar uma palestra Mas já dei aula ali pra Presencialmente Ó, a primeira aula The first class of my life There were 15 students in the classroom Eu lembro até hoje Primeiro dia Era um sábado It was a Saturday Primeira aula na minha vida Tinha 15 pessoas Tipo, os outros teachers lá Experientes 20 anos de experiência Tinha tipo, 5 alunos por sala 8 alunos Eu tinha 15 na minha primeira aula da vida Ou seja, imagina meu coração Meu medo batendo ali Só que meu, eu fui trabalhando isso E com essas estratégias Que eu vou passar aqui Aqui pra vocês hoje Você vai aumentar sua habilidade pra falar Você vai também Aumentar sua confiança E é claro Ganhar liberdade Independente da situação Pra conseguir se comunicar Fechou? Mas antes gente Eu quero passar aqui pra vocês 3 dos principais erros Que eu vejo a galera cometer Que acaba aflorando Que acaba aumentando esse medo Que aumenta essa vergonha De você se expressar no idioma E a primeira dessas coisas É você se preocupar É você ligar É você, meu Dar bola Pra o que as pessoas vão pensar Do seu sotaque Barra pronúncia Barra dos seus erros Ou seja Quando eu tava aprendendo Eu também tinha essa mania De falar Putz, meu Eu vou falar aqui Mas eu acho que meu sotaque Tá meio brasileiro It's like a Brazilian accent You know My pronunciation It's not so perfect Minha pronúncia Não é tão perfeita assim Então meu O que que vão pensar Por exemplo Até lá na escola Quando eu comecei a dar aula Na escola Eu ficava pensando O que que meus alunos Vão pensar Porque tipo Eu acho que eles vão querer Ter um teacher mais nativo O que que eles vão achar Quando eles ouvirem O meu sotaque Ou seja Por ficar pensando Nessa parada Por ligar Porque as outras pessoas Iam pensar Do meu próprio inglês Eu acabava Aumentando o medo ali Que eu tinha pra falar Então se você tá cometendo esse erro Você precisa minar esse erro You need to take this mistake Out of your life Porque ele tá realmente Aumentando o seu medo E consequentemente Diminuindo a sua confiança Pra falar o idioma Então pra você conseguir Acelerar o seu processo De aprendizagem Pra conseguir falar mais rápido Você precisa ligar o botão Do fuck everyone Fuck everyone Eu vim a falar um palavrão aqui Mas tipo isso aí Se dane todo mundo Você tem que realmente Ligar pra sua evolução Você tem que pensar Que você tá falando Você tá na frente De 90 95% dos brasileiros Então independentemente Do seu sotaque Ser um pouco mais brasileiro De você errar um pouco A pronúncia De você Sei lá Às vezes Cometer um erro De gramática Tudo bem Você não pode ligar pra isso Você precisa You need to be open minded Principalmente em relação a isso Pra você conseguir Tirar esse medo aí Da sua frente Isso é o primeiro mistake It's the first mistake That I see people making Fechou? Galera Mandem aqui no chat Você que tá me assistindo Deixa eu ver A Franciele O Marcelo Mandem aqui Vocês tem esse Vocês também cometem esse erro De tipo Tentar achar De ligar pras outras pessoas Mandem aqui que eu quero saber Enquanto eu vou pro segundo Fechou? E o segundo erro The second mistake That I see people making É sobre Perfeccionism Ou seja Perfeccionismo A galera A maioria das pessoas Que eu vejo Que tá aprendendo Tá tentando aprender A falar inglês A pessoa As pessoas No plural Na verdade Elas querem Terem ali A parada perfeita Entendeu? Tipo assim Ah Eu quero ter um vocabulário Perfeito Eu quero Meu Pronunciar isso aqui Perfeitamente Eu quero Usar todas as estruturas Gramaticais Perfeitamente Só que Inclusive eu falo Pros meus alunos Inclusive nas aulas Aqui nas lives Eu já falei Isso aqui também Que é Aquela lei Do better done Than not done Ou seja É melhor feito Do que não feito Ou ainda melhor It's better done Than perfect É melhor feito Do que perfeito Isso aqui eu levo Pra todas as áreas Da minha vida All areas of my life Se eu tenho Sei lá I didn't have time To train For example Eu não tinha tempo De treinar Mas eu tenho Dois minutos ali Do dia Eu vou lá E faço uma flexão Por quê? Porque Better done Than perfect Melhor feito Do que perfeito Então assim Quando você for falar Vão acontecer erros Inclusive acontecem Erros comigo Só que Você tem que pensar Na sua cabeça Meu É melhor feito Do que perfeito Então é melhor Falar errado Do que não falar É melhor falar Errado E errar Do que Ficar ali Tentando Se preparar Porque a verdade É que você Nunca vai estar 100% preparado Sempre vai ter Alguma coisa Pra melhorar Sempre vai ter Uma palavra Melhor pra ser Utilizada Uma expressão Um phrasal verb Só que meu Falar é uma coisa Imediata Natural Você vai estar Falando ali Com a pessoa Ela está esperando Sua resposta E você precisa Se comunicar Então você não pode Ser perfeito Você vai errar Eu não sou Perfeito Às vezes parece Que eu sou perfect Speak in English But I'm not Às vezes eu cometo Um erro aqui Um erro ali Às vezes eu esqueço Uma palavra Ou depois eu fico pensando Putz aqui eu poderia Ter utilizado Esse verbo Ao invés desse Ou essa expressão Ao invés dessa Mas está tudo bem Porque eu aplico Esse conceito de Better than Than perfect Inclusive tem um pessoal Falando aqui O pessoal falou aqui A primeira apresentação Da vida será em Chicago Para um público Super profissional Eu estou mortinha de medo Então essa live É para a Suzana Que ela está Meu Absurdamente ali Apavorada Com essas dicas aqui Que eu vou te dar agora Que eu vou te falar Como superar esse medo Barra vergonha Suzana Você vai conseguir realmente Chegar nessa apresentação Em Chicago E arrasar E realmente Conseguir se comunicar Fechou? Ó A primeira coisa aqui Para você aplicar Você que tem medo Ou vergonha Para a Suzana Que está assistindo a gente Que tem essa apresentação Em Chicago E está morrendo de medo É você Estar em um environment Agora que você está Se preparando Suzana Você precisa estar Em um environment Em um ambiente Onde seja ok para você Seja ok para você errar Seja ok para você tentar Seja ok para você praticar Ou seja Por exemplo Eu vou te dar dois exemplos aqui Quando você está Numa reunião em inglês Na sua empresa Gente Você não tem muito espaço Ali para errar Você precisa Se comunicar Efetivamente Mas quando você está Aprendendo Sei lá Numa sala de aula Ou numa call Sei lá Com alguém Só para praticar inglês Você tem liberdade de errar Então ó Para você praticar Suzana A realmente perder esse medo E para você aí Que tem vergonha Medo de falar inglês Esteja em um ambiente Com pessoas Onde seja safe You are like in your home Não na sua zona de conforto Mas seja ok De você praticar Errar E se sinta segura Ou segura Para conseguir exercitar a língua Porque às vezes As pessoas estão só em ambiente Que tipo assim Se ela falar Ela Meu Tem que falar perfeitamente ali Senão Fudeu Então Não pode acontecer isso com você Você precisa achar um ambiente ali Onde seja mais informal Onde você consiga praticar o inglês Mais livremente Para você Com a prática E perdendo esse medo E ganhando mais confiança Para conseguir falar Fechou? That's the first thing You need to do Para quem não sabe A palavra ambiente Seria environment Ok So That's When I say like environment Eu estou me referindo ao seu ambiente Ao seu Ao seu grupo de pessoas ali Essa é a primeira coisa A Suzana mandou aí Thank you Mas é só a primeira Tem mais quatro coisas aqui Que eu vou apresentar Para você tirar o medo Barra vergonha Da sua vida Para você conseguir Falar inglês mais rápido E ó Para você que está me assistindo aqui Para Jaquelmo Acho que é assim que eu pronunciei Que entrou agora aqui no live também Gente Na semana que vem Na semana que vem On the next week Vai rolar a maratona Fale em 12 O Wellington Que está aqui A Nath Que está por aqui Eles já participaram Em outros eventos Que eu fiz E eles conhecem como é Esse aqui vai ser muito massa Vai ser ainda melhor Porque vai ser uma semana Completa de aulas Desafios Comunidade no Facebook Grupo no WhatsApp Você vai receber material Você vai ter coisa prática Para fazer E é 100% online E gratuito Então para se inscrever Aqui no YouTube Se você estiver assistindo Esse vídeo no YouTube Ou no Facebook Aqui embaixo Vai estar o link Para você se inscrever E se você está aqui no Instagram Depois que acaba a live Você clica aqui no meu perfil Que o link vai estar lá Na minha bio Em inglês é bio Não é bio No meu perfil lá Tem um link Para você se inscrever Fechou? Ó Já que é uma Eu tenho muito trauma Com o inglês Simplesmente eu trago Talvez uma das razões Seja isso aqui Que a gente está falando Medo Ou vergonha de falar E ó Para você que chegou agora Eu acabei de falar Que você precisa estar Num ambiente correto Mas além de estar Num ambiente correto Tem uma coisa Uma técnica Uma estratégia Que você pode aplicar No seu dia a dia Para você ganhar Mais confiança E perder esse medo De falar Que é o que? É você ter um grupo Ah meu celular está aqui Eu ia procurar meu celular Para te mostrar Mas não dá Que está aqui na live Do Instagram Mas ó Você cria um grupo com você Pode ser lá no Telegram On WhatsApp For example Cria lá o seu grupo Cria o seu grupo E ao invés de Pôr mais gente ali Para praticar Começa todo dia Enviar áudios ali Para você mesmo Ou seja Você mesmo vai lá Você grava um áudio Todo dia de manhã Por exemplo Temas fáceis Por exemplo Ah como vai ser meu dia Today I will Go to work Then I'm gonna Come back home I have to cook Take my kids to school Ou seja Sobre o que você sabe E sobre o que você domina Começa a mandar áudios Para esse grupo Todo dia ali Sobre um tema diferente Caso você não consiga mandar Digite Mas o importante aqui É você realmente falar Porque o intuito aqui É destravar a sua fala Certo? Você perdeu medo Essa vergonha de falar Então para ir ganhando confiança Ao invés de já Estar ali ao redor De outras pessoas Praticar ali Tipo Em um ambiente Onde você se sinta Fora da sua zona de conforto Meu Se acostume primeiro Com a sua própria voz Com você mesmo Com o seu próprio sotaque Porque gente É muito estranho Quando você começa A falar uma outra língua Pela primeira vez Parece que você está Soando ridículo Parece que está horrível A pronúncia Só que quando você já está Em uma semana Duas Um mês ali Mandando áudios Para você mesmo No seu grupo ali Você começa a ganhar Uma similaridade Você começa a ganhar Essa confiança Para conseguir continuar Falando até com outras pessoas Então caso você está Sentindo trauma Medo Ou vergonha Para falar inglês Aplica essa técnica Crie um grupo lá Assim que acabar a live Com você Ou eu acho que dá até Para você mandar Áudios para você mesmo Lá no Whatsapp Ou no Telegram Faça isso Todo dia um áudio De 20, 30 segundos Vai aumentando Consecutivamente Que você vai Você vai ver Que você vai diminuindo Essa tensão Esse medo Essa vergonha De falar Essa é a segunda técnica Além de você estar Também no ambiente No environment Correto Fechou? E ó A terceira coisa Que você pode fazer E acabou Minha água I'm running out of water Estou morrendo de cedo já Gente, falo demais aqui I speak a lot I can't like Stop speaking So it's kind of difficult Então ó Terceira coisa The third thing you need to do É sobre você fazer testes Como assim testes? Gente, às vezes É totalmente normal isso A gente acha que a gente Não está evoluindo We feel like We are not improving Às vezes Quando eu estava aprendendo lá Eu estudava ali Tipo um, dois, três, quatro meses E eu parava para pensar Eu falava Putz meu Acho que não está dando certo Eu não estou evoluindo Eu não estou conseguindo Falar direito ainda Mas aí eu tive um insight Eu comecei a fazer Como se fosse Uns Uns Testes sobre temas específicos Para mim A cada um mês A cada dois meses Quando eu comecei a fazer Esses testes Quando eu comecei a Realmente me testar Por exemplo Um tema Sei lá Perguntas de uma entrevista Eu pegava alguém Para me fazer essas perguntas E eu respondia ali Essas perguntas Para a pessoa Aí quando eu via Que eu ia bem nesse tema Eu me testava E eu via Que eu estava evoluindo Que eu estava conseguindo Melhorar minha pronúncia Meu vocabulário Meu sotaque E aí Quando eu sentia Esse feeling de melhora Eu me sentia mais motivado E mais confiante Para falar Então aquele medo Que eu tinha De me expressar De falar com outras pessoas De me comunicar Ele diminuía Por quê? Porque eu ganhava essa confiança Por saber que eu estava melhorando Então Caso você esteja Tentando aprender A falar inglês O Emílio Que entrou agora O Marcelo Quem mais? A Soares Eu estou sem óculos aqui Não estou conseguindo ver o nome do povo Você vai sentir isso Quando você começar Ou se você já está tentando Aprender a falar inglês Você vai sentir Que você não está evoluindo Então aplique essa técnica A cada um Dois meses Meu Faça um testezinho ali Com você Para você realmente sentir Que você está progredindo E quando você progride Quando você realmente Ver na prática ali Que você está conseguindo Fazer alguma coisa Que há um mês atrás Você não conseguia Você vai ganhando Mais confiança E consequentemente O medo de falar Com outras pessoas Numa entrevista Ou seja Em qualquer lugar Vai indo embora Então é muito importante E a terceira técnica Para você aplicar No seu dia a dia Não no dia a dia Mas a cada Certo período de tempo É fazer exatamente isso Que é você Realmente Fazer esses testezinhos Pega outra pessoa Sei lá Que você conhece Que manja mais de inglês Fala para ela De fazer algumas perguntas Específicas Sobre um tema Ou fala para ela Sei lá Fazer perguntas Sobre uma cadeia Específica ali Que você Queira se desafiar Se você for bem Você vai se sentir feliz Aí se você for mal Você vai ficar muito mal Estou brincando Você não vai ficar mal Mas você vai perceber Que você precisa Se dedicar um pouco mais Mas isso por si só Vai conseguir fazer você Evoluir e muito Fechou? That's about it And that's the third tip Wellington mandou aqui This is totally true Muito massa Gente Como a gente está aqui Só no Instagram Se a gente estivesse só Lá no No YouTube Eu acho que eu não faria isso Mas como a gente está Só por aqui Já já vou chamar Algumas pessoas aqui Para entrar Se eu conseguir Porque está meio bugado Vamos ver Fechou? Ó Mais uma estratégia Que você pode aplicar aí Para você reduzir Ou tirar de vez O medo de De realmente falar o idioma O medo de Realmente É Falar inglês Né? É você começar a levar Os erros Como algo normal It's something like Normal Você não pode levar O erro Como algo abominante Putz Eu tenho que Evitar o erro Ao máximo I need to avoid The mistake As much as possible No You need to see The mistake As something good Ou seja Você precisa olhar Para o erro Putz Eu errei aqui agora Mas isso é bom Por quê? Porque se eu errei É uma oportunidade De eu ver o que eu errei E melhorar É claro Se você errar E ficar só errando 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 Isso não é bom Agora se você errar E ter uma oportunidade De ser corrigido Ou ter uma oportunidade De receber o feedback De alguém Que sabe mais que você Você vai estar em constante Modo de evolução Por que as pessoas Por exemplo Que vão para fora Às vezes não conseguem Evoluir tanto Elas vão para fora E falam Meu vou para fora Vou conseguir ficar fluente Só falando lá com nativos Só que a pessoa Nem vai para uma escola Nem nada Ela só chega E começa a se comunicar No dia a dia Ali da vida real Do inglês Que é muito bom Você consegue se comunicar Você consegue falar Com as pessoas Inclusive pessoas nativas Só que assim Você está falando Você está cometendo Um monte de erro Só que você Não está recebendo feedback Você está errando E você nem sabe Que você está errando Então se você tem Uma pessoa para te falar Por exemplo O O Xande Que entrou aqui agora O Xande está falando comigo Ele comete um erro Eu nem falo nada agora Mas depois eu falo Xande Cara Teve uma hora Que a gente estava conversando Que você falou isso aqui Mas cara Não está certo O certo seria Dessa forma Aí o Xande vai lá E fala Caraca Muito obrigado Por que? Porque eu acabei De fazer ele evoluir E ele evoluiu como? Errando Então em vez de levar O erro como algo Abominante Que você deve evitar Começa a levar O erro como algo bom Something good Something that will make You go to the next level Que vai fazer você Ir pro próximo nível Fechou? Galera Essas foram as 5 técnicas Pra você tirar o medo Tirar a vergonha Aí do caminho Pra você conseguir Falar inglês E o passo a passo Realmente o step by step De como aprender o idioma De como falar o idioma Eu vou te passar Na maratona Fale em 12 Que é um evento 100% online Gratuito Que vai rolar A partir do dia 22 de agosto Se você ainda não se inscreveu You are missing the boat Você está perdendo Uma oportunidade grande Então assim que acabar Essa live aqui Clica aqui no meu instagram Se você está assistindo Pelo youtube Clica aqui embaixo Na descrição do vídeo Que vai ter um link Pra você se inscrever Se tiver passado de agosto Esquece o que eu estou falando Isso aqui É pra se você Estiver assistindo Antes do dia 28 de agosto Se já passou Do dia 28 de agosto Se esquece Que o evento já acabou A galera já participou A galera já fez os desafios O grupo do whatsapp Já foi embora A comunidade já acabou Mas se você está assistindo Aqui agora É uma grande oportunidade Pra você Maratona Fallen 12 Link está aqui na minha bio Pra você se inscrever Beleza Ou aqui embaixo Na descrição Vai ser muito massa Lá se inscrevendo Eu te dou o passo a passo Do que fazer Pra entrar no grupo E tudo mais E se você já se inscreveu Inclusive meus alunos Que estão aqui O Wellington O Natalha Compartilha aí com o povo Que precisa aí Do seu círculo Da sua família Pra eles conseguirem Aprender A falar inglês Também Em até 12 meses Ou menos Fechou? Deixa eu ver se alguém Entra aqui Let me see if someone enters Acho que eu não consigo Não está aparecendo um botão Aqui de entrada Mas está tudo bem Gente No problem Na próxima live Eu tento chamar alguém aqui E ó Amanhã Sexta-feira Vai rolar a última Live de aquecimento Dessa semana Semana que vem Vai ter segunda Terça Quarta Quinta Sexta-feira De live de aquecimento Também Só que amanhã Vai ser a última Dessa semana Deixa eu ver o tema De amanhã Ó O tema de amanhã Vai ser sobre Isso aqui ó Abre aspas Já tentei várias vezes Mas não consigo falar O que fazer? Se você se encaixa Nesse processo Nesse No que eu falei Aqui agora Se você já tentou Aprender a falar Mas não consegue falar Vem pra live de amanhã Às 19h07 Que eu vou te realmente Destravar nesse assunto Pra você chegar Já na maratona Com essas travas Com essas crenças Fora da sua cabeça Pra você focar no conteúdo E conseguir evoluir Fechou? Então é isso I hope you liked it And I'll see you again tomorrow On the last live Of the week I'll see you again And have a great night Bye Fui isso